O Amor Além dos problemas vão embora, o amor não tem hora Os pés flutuam sobre o chão Quando os olhares se cruzam, a certeza vem no coração Quando é pra vida inteira, não dura só um momento Quando é pra vida inteira, é pra vida inteira Os pés flutuam sobre o chão Quando os olhares se cruzam, a certeza vem no coração Quando é pra vida inteira, não dura só um momento Quando é pra vida inteira, é pra vida inteira O amor é sempre muito tenso, chega depressa e domina o coração E ele é tão inexplicável, incomparável, mas é mera sensação Quando você encontra a pessoa certa, o tempo para, tudo fica em câmera Além dos problemas vão embora, o amor não tem hora Os pés flutuam sobre o chão Quando os olhares se cruzam, a certeza vem no coração Quando é pra vida inteira, não dura só um momento Quando é pra vida inteira, é pra vida inteira Os pés flutuam sobre o chão Quando os olhares se cruzam, a certeza vem no coração E aí, geoproduções! Nosso monte é foda! Mas é foda! Foda!